Lobo, lobinho ou lobão, o que que você acha? Lobo, esse é um lobo, esse é o lobo ostentação, se acha o galã, essa é a famosa loba do pix, que se acha a sex. Lobinha aprendiz, com grande potencial de ser uma loba ostentação da nova geração. Nem precisa falar muito sobre esse, um grande lobão tem sua própria alcateia, ensina muitos aprendizes a lobo. Lobo, lobo também, sem dúvida, casa cheia de presas atraídas por adivinhações. Eita, esse é lobão fazendeiro, o rei do gado, famoso por vender sementes milagrosas e pano de catarro por mil reais. É, esse é um lobo herdeiro e adora ostentar seus objetos luxuosos. Nossa, esse é o mestre dos magos dos lobos, controla muitas coisas obscuras. Deve ter muitos B.O.s por aí espalhado pelo globo terrestre que a gente nem imagina. Ah, esse aqui é o lobão alfa, né gente? Pelo amor de Deus. Olha, esse aqui ensinou todos os outros lobos em evidência na atualidade a caçar suas presas. Esse é o super lobo master. Ele é quem toma as decisões na alcateia. Ele tem a força e habilidade de caça superiores às dos outros lobos. Sua companheira, que é seu par por toda a vida, comanda as fêmeas do grupo e é a vice-líder. Isso é, na ausência do alfa, é ela quem toma as decisões do grupo. Isso é o que deveria ser. Porém, não parece ser assim para esse lobo alfa. Transcrição e Legendas Pedro Negri